Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano eu vim trazer aqui como vocês estarem baixando e instalando o Cuphead aí no seu Android, beleza? Bom, lembrando que esse jogo é um jogo lá da Play Store, infelizmente não é o Cuphead aí original, beleza? Porém mano, ele tem uma coisa que é muito top, que é a semelhança do jogo original, ok? Bom, ele é pela Play Store, então o link tá aqui na descrição e creio eu que todo mundo sabe baixar um jogo pela Play Store, ok? Mas é tos, então chega de enrolação, vamos tá apertando em Start e eu vou tá mostrando pra vocês que mano, é o Cuphead véi Ó, aqui a gente tem algumas fases né mano, mas porém a única disponível é a primeira, então Play Vamos lá Vamos tá esperando Mano, na moral, tipo, eu nem sei como que a Microsoft não viu isso ainda, porque mano, olha isso véi É Cuphead mano, não tem confaíta, qual que é? Beleza Nossa, eu já tô perdendo minhas vidas ali Não, 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 não Beleza, ó, aqui por baixo Não, 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 não Ó, sou o Yves mano Calma, aí Ah, já tô lá, vou morrer já Aí, ó, primeira vez que eu Nossa, morri, morri Beleza Vamos lá, ready Alô Então vamos lá Ah, mano Ah, tá me zoando véi Ô, propaganda no meio da jogatina Aí, estrago o batalhão Aí, zoou Olha, foi eu perder minha vida aqui Não, aí zoou, aí zoou Aí, zoou muito, mano Vai, 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 isso Vai, aqui, 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 aqui Então toma também agora, ó Sumemos, mano Aí, aí, vai Ah, mano Agora eu tô aumentando um pouco do volume aqui, ok Ah, véi This match will get red on, you're up Ah, véi Ah, véi o o a o o o o o Número! Ai, não. Não, eu não acredito. Eu tava mitando aqui no negócio pra dar. Aí zoou o batalhão. Não, não, não. Aí, pô. Aí eu fiquei desanimado, mano. Eu tava mitando aqui, jogando tudo bonitinho, certinho. E aí vai lá, mano. Ah, não, véi. Mano, eu desafio vocês aí. Já tá chegando mais longe que eu. É lógico que vocês vão conseguir, é claro, mano. Porém, mano. Quando vocês forem jogar, mano. É difícil, véi. Não é fácil, não. Depois de um tempo, você vai pegando o jeito. Que nem agora. Vai aparecer lá o fantasminha aí, ó. Vamos lá. A gente tem que atirar nele e desviar desses gatinhos aqui, ó. Esses gatinhos FDP, véi. Olha. Aqui é fácil ainda. Aqui é fácil. Difícil mesmo é quando chega naquele lá, mano. Aí, já matamos. Isso é fácil. Aí, beleza. Vamos continuar mais um tempinho aqui, ó. Beleza. Ah, perdi uma vida, mano. Oh, oh, oh. Vamos lá. Olha, beleza. Ah, mano. Não, tipo assim. Você quebra o negócio. Nossa. Três de vida. Dois de vida, morro. Ah, não sei mais de nada. Uma de vida. Agora, se eu perder aqui, já era. Beleza. Olha, olha. Eu digo que... Na moral, mano. Eu sou um easy, véi, nesse jogo. Mas, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal. Pois é que é vídeo todos os dias, mano. Não, mano. É sério. É todo dia, véi. Então, já deixa o seu like. Ativa o sininho, pra você não tá perdendo nada. É isso. É dois. Fique com Deus. Falou.